Muito bom, bá 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 Tempo a gente tem Quanto a gente dá Corre o que correr Custa o que custar Tempo a gente dá Quanto a gente tem Custa o que correr Corre o que custar O tempo que eu perdi Só agora eu sei Aprender até Foi o que ganhei E ando ainda atrás Esse tempo Tempo de não correr Ele me encontrar Não se encher Desde a flor do ar É a flor do ar Embranto a gente tem É a flor do ar O rio fica lá, a água é que correu Chega na maré, ele vira mar Como se morrer, fosse desaguar Derramar no céu, se purificar Deixar pra trás sais e milhares O som evaporar Deixar pra trás sais e milhares O som evaporar Deixar pra trás sais e milhares Deixar pra trás sais e milhares Vambora! Vambora!